Ei, tava onde o banho? Cozinha esculva! E o creme dental Colinos Fluor 2? Vamos lá! De cima pra baixo! De baixo pra cima! De cima pra baixo pra cima! Agora nas costas! Escove os dentes de manhã, após os refeições e antes de dormir. E visite sempre o seu dentista, tá? Campanha de utilidade pública de Colinos Fluor 2. Um único com dois fluors ativos. Apoio SBT.